Tem mais de dois filmes de 12 entrando no pop, você teria um de 24 ou dois de 12? Eu pessoalmente gosto de dois de 12. Vou te falar o porquê. Porque se der uma zica, tiver que fazer a manutenção, vai parar um, não vai parar outro. Mas, se você comprar os 24 e botar dois cabos, também não sou contra não. O que você acha? Também sou, essa visão também sua. Eu... Dois de Ior. Eu tenho pop mesmo que tem três de Ior hoje. De 12? De 12. Mas, eu prefiro dessa maneira. Eu já tive essa visão de querer botar de Ior grande, mas graças a Deus eu vi amigos de merda. Que é você ter um de Ior grande. Eu não senti na pele, mas eu vi amigos sentindo na pele esse defeito, esse erro. Aí tu faz o de Ior todo, aí tu tem que pegar uma TDR, explugar. Certificar e tal. Certificando tudo. Pô, complicadíssimo. Porque, antigamente, eu tinha essa visão técnica de botar um DIO aqui de 48 com cabo AS48 até o poste da frente e botar uma caixa de emenda. É! Isso é horrível o que todo mundo faz. Isso é horrível. Um DIO de 48 com uma caixa de emenda de 48. Aí aquela caixa de emenda quebra, rompe, rouba. Você tá ferrado. Um... Um...